Chora Chora, mas chora baixinho No meu ouvidinho Pra ninguém ouvir Grita Depois fica calado Igual ao pecado Que quer resistir Pois eu sou de cor Você me abraçou Pois eu sou de cor Você me amou Guiarê, guiarê Esse amor Guiarê, guiarê Esse amor Guiarê, guiarê Esse amor Guiarê, guiarê Chora, mas chora baixinho O meu ouvidinho O meu ouvidinho Pra ninguém ouvir Grita Depois fica calado Igual ao pecado Que quer resistir Pois eu sou de boa Você me abraçou Pois eu sou de boa Você me amou Que are, que are, esse amor 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 Pois eu sou de boa Você me abraçou Pois eu sou de boa Você me amou Que are, que are, esse amor 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 Que are, que are Que are, que are Eu sou O que é a 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 Obrigado.